Oi minha filha, desculpa a curiosidade, mas que cartãozinho foi esse que você passou naquela maquininha? Ah, é o Vai Vem, é um cartão do governo do Ceará que dá passagem de graça para os estudantes. Vai Vem? Como é isso? É para estudantes que moram numa cidade da região metropolitana de Fortaleza e estudam em outra, como eu que moro em Calcaia e estudo em Fortaleza, entendeu? Eu posso ir e voltar sem pagar nada, até nos finais de semana. Todo dia, sem pagar nada? E vale para os ônibus, para o metrô e na Tôpique. Oh, coisa boa! Tua mãe deve ter gostado dessa novidade, né? Olha isso no final do mês, faz uma diferença danada. Eu preciso disso para o meu neto, como é que eu faço? É fácil! Diz para ir acessar www.vaivem.ce.gov.br e colocar as informações. Eu vou passar um zap para a senhora com o site. Agora é a sua vez. Acesse o site e saiba mais sobre o Vai Vem. Governo do Ceará. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Boa noite a todos. Dando início agora, a coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará e Santos aqui na Arena do Cachalão, com o professor Léo Condé. Boa noite, professor. Para fazer a primeira pergunta, eu passo a palavra ao Alisson Neymar, da Rádio Vosão. Professor, boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre a análise que você faz dessa partida de hoje. Bom, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Assim, eu acho que a gente conseguiu fazer um bom primeiro tempo. Um primeiro tempo onde a gente conseguiu ter uma boa posse de bola, uma boa iniciação. A gente proporcionou muito pouca situação de gol para o Santos. Foi uma saída de bola errada ali, que a gente perdeu a bola e originou uma boa finalização, uma boa intervenção do Richard. E depois, a falta, onde eles têm, talvez, um dos melhores batedores de falta hoje de futebol brasileiro. A gente comentou muito para evitar esse tipo de jogado. Mas o principal foi que a gente, talvez, se a gente tivesse conseguido fazer o gol nas duas boas chances que a gente teve, uma boa finalização do Saulo, depois, uma boa intervenção do goleiro. Depois, tivemos ali uma situação com o Eric, que a bola escapou, adiantou um pouquinho. Talvez, se o lateral do Santos fosse expulso, né, no lance que ele fez a falta ali no final do primeiro tempo. Mas, no todo, assim, foi o primeiro tempo que atendeu. A gente conseguiu circular bem a bola, achamos passe entre linhas. Eu pedi muito para que eles fizessem isso, que eles tivessem coragem de arriscar, de trabalhar a bola dentro do campo do Santos. Talvez, no penúltimo passe, ali, pecou um pouquinho. Voltamos para o segundo tempo, dentro da ideia de manter essa proposta, de subir um pouco as linhas de marcação, pressionar a saída de bola do Santos. E a gente teve controle, quase que o segundo tempo inteiro, o Santos chegou uma ou duas vezes só com perigo, também por erro nosso de saída de bola. Mas, depois da expulsão, a ideia era colocar mais um centroavante de área, como entrou ali o Kaique, era a gente trabalhar, circular a bola e tentar entrar com alguns cruzamentos. Porque o Santos, a gente sabia que iria fechar bem a entrada da área. Mas, a equipe acabou ficando um pouco ansiosa, tentou forçar de qualquer maneira, buscou alguns chutes ali, que talvez se tentasse uma combinação de jogado, um jogo mais apoiado ali, talvez a gente teria mais clareza para finalizar em gol. No todo, a gente lamenta muito o resultado, mas, dá um alento, a gente está chegando agora, como eu falei, a gente sabe que tem coisas boas que foi feito pelo Mancini, a gente também vai, aos poucos, colocar nossas ideias. Eu acho que a gente pode, sim, fazer uma competição consistente. Léo, quando é, Pedro Pinheiro da Band, assistindo o jogo ali do campo, a gente percebeu muito você chamando muito o jogador ali na beira do gramado para conversar. Isso se dá muito pelo curto espaço de tempo que você teve, desde que você chegou até essa partida de hoje, ou você é um treinador que gosta realmente de sempre, durante a partida, estar chamando um jogador para passar alguma instrução? É, na verdade, assim, é natural dentro do jogo ali, a gente está sempre passando alguma informação, às vezes a informação de cima, né, do pessoal que está acompanhando o jogo de cima, passa para o meu auxiliar, tem algumas informações ali que é pertinente ao jogo, mas hoje tinha muita questão tática ali de posicionamento, posicionamento do Patrick, que a gente queria dar uma ajustada, do próprio Mugni também, que a gente queria ajustar também para exercer um pouco mais de pressão. Então, é natural, a gente chegando agora, principalmente a ideia nossa é construir e trazer o torcedor de volta para o Castelão, conseguir vencer jogos, é cheia, e quando tem campo cheio, acaba que as informações ficam mais difíceis de ser passadas para os jogadores, e aí você tem que construir ao longo da semana, mas, com certeza, no jogo sempre tem alguma coisa para a gente estar passando para eles ali. Léo, boa noite, Samuel Conrado, da Rádio Verdinha e da TV Diário. O Ceará não tinha perdido ainda dentro de casa, e agora vai ter dois confrontos longe da presença do seu torcedor, né, contra o Paysandu e depois contra o Havaí. Como é que vai ser essa semana de preparação do Léo Condé, uma semana mais esticada, são sete dias de separa para o próximo jogo. Qual a conversa que você vai ter com esses jogadores das falhas que aconteceram hoje contra o Santos que não podem se repetir contra o Paysandu lá na Cruzú? É, realmente a gente lamenta muito pelo resultado adverso, não é a maneira que a gente gostaria de estrear, mas estreamos contra um adversário tradicional também, não transferindo, né, mas eu acho que a arbitragem pecou muito hoje, vendo os lances agora, eu acho que o Aderlan tinha que ter sido expulso, o lance ali do zagueiro também que tirou a bola com a mão numa bola que o Ailio poderia ter arrastado, outro pênalti, aí talvez a gente cabe a interpretação, mas de qualquer forma a gente fica triste com o resultado negativo, mas com o alento de que em alguns momentos a equipe conseguiu apresentar um futebol convincente, a gente conseguiu criar boas situações, tanto pelo lado esquerdo ali com o Eric, a ultrapassagem do Matheus, o lado direito também demonstrou muita força, o Rafael conseguiu em alguns momentos fazer boas combinações ali, eu acho que tem uma margem boa aí pra gente trabalhar em cima da equipe. Agora, quando eu vim eu já sabia que a tabela nesse início seria uma tabela bem complicada, nós teríamos esse jogo com o Santos, que independente do lugar é sempre um jogo pesado, e temos dois jogos difíceis agora nas duas pontas, que é contra o Paissandu no Norte e depois vamos jogar contra o Avaí e Santa Catarina, são jogos com características diferentes, lá em Belém é um jogo mais, um campo mais pesado, um jogo mais brigado, lá no Sul já o jogo, a bola fica mais rápida, normalmente nessa época do ano a temperatura é bem baixa, mas cabe a gente sim ao longo da semana, respondendo de uma forma mais direta a sua pergunta, a gente fazer as avaliações daquilo que a gente pecou, errou, tanto no aspecto ofensivo quanto defensivo, e trabalhar ao longo da semana, naturalmente estudando o adversário. Léo Condé aqui, boa noite, Luiz Eduardo, Rádio Mar Azul, queria saber um pouco da tua avaliação, a tua bagagem, construída ao longo da tua última passagem, no caso, pelo Vitória, você como atual campeão da Série B e também, do Campeonato Estadual, como essa bagagem que você teve vai ser importante para o Ceará, atual décimo colocado com 19 pontos na tabela, para conseguir aquele sprint, exatamente em busca do principal objetivo na temporada, que é o acesso à Série A do próximo ano? Realmente é uma posição que incomoda, mas a gente sabe que, o principal é como você vai terminar a competição, então, a competição, como eu falei até quando eu cheguei, na primeira coletiva, a competição muito difícil, é equilibrada, está muito forte, ela não vai ser difícil só para o Ceará, ela vai ser difícil para todas as outras equipes, vai ser marcada, a tendência é ser marcada por um equilíbrio muito grande, eu acho que o principal de tudo é, a gente tem que saber, aquilo que a gente tem controle, nós temos controle, nós temos controle de treinamento, nós temos controle de mobilizar os atletas, junto com a direção, é um momento que a gente está discutindo bastante, acabei de chegar mais nas peças que o clube pretende trazer, para dar uma encorpada no elenco também, eu acho que a gente tem que focar muito nisso, e passo a passo, sempre buscando evolução, a cada jogo, porque ao longo, é uma competição que é uma maratona, não é uma competição de tiro curto, então assim, quem conseguir ser mais consistente, mais persistente ao longo da competição, é quem vai conseguir chegar no final em uma condição melhor, me lembro ano passado, o Vila Nova, o próprio esporte, largaram muito na frente no primeiro turno, o Atlético Goianiense virou o turno ali no meio de tabela, e conseguiu o acesso no final do ano, então assim, ela tem essas particularidades, vai depender muito daquilo que a gente vai conseguir, evoluir como equipe, e também como elenco. Aqui, Léo, professor, boa noite, sou Horácio Neto do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN, e até para perguntar um pouquinho para você sobre, não deu tempo a ajustar tudo, obviamente, mas o Ceará mais uma vez saiu atrás do placar, e dessa vez acaba sendo derrotado, dos 14 jogos que o Ceará fez na Série B, em 7 oportunidades, começou atrás do placar, e se a gente quiser comparar com o Santos, por exemplo, que estava ali com o Ceará, como os dois melhores ataques da competição, o Santos hoje está na primeira colocação, com bem menos gols sofridos, tem 11 gols sofridos, o Ceará chega a 18 gols sofridos, na Série B, e mostra como isso está de fato impactando na tabela, mesmo o Ceará tendo um ataque positivo, e mesmo no confronto de hoje, que o Ceará teve sim chance de ganhar, perdeu talvez ali no detalhe, no erro de finalização, mas o ataque do Ceará teve chance sim de conseguir marcar, eu queria que você, claro, repito, não deu tempo, corrigi todos os problemas, mas eu queria que você falasse, já pontuasse até, o que é que você conseguiu observar, nesses erros defensivos que o Ceará vem cometendo, que você conseguiu observar anteriormente, óbvio, você não estava no comando, mas da partida de hoje em diante, que você começa a ver que talvez são pontos a melhorar na defesa do Ceará, que está fazendo diferença. É, sem dúvida, boa observação, eu acho que no aspecto ofensivo, realmente é uma equipe que cria bastante, tem jogadores com boa qualidade individual, o Eric é insinuante ali pelo lado esquerdo, o Saulo muito brigador, muita movimentação ali na frente, tem bons jogadores, a entrada diária ali, o Lourenço, e eu acho que a gente ainda consegue acrescentar mais alguma coisa, que a gente gosta também, de um pouco mais de combinação, um pouco mais de, de tentar circular a bola para entrar pelos lados do campo, com triangulações, ultrapassagens, enfim, eu acho que no aspecto ofensivo, a gente pode potencializar aquilo que o Ceará, o Ceará já vem fazendo de bom, e esse pouco tempo que eu tive de treino, a gente observando, realmente a ideia é tentar estancar, o número de gols sofridos, a gente já conseguiu jogar com os zagueiros ali, um pouco mais próximos, os volantes também, preenchendo um pouco mais a, a entrada da área, eu acho que no todo, assim, os momentos que, que o Santos chegou, foram assim, bem isolados mesmo, uma saída de bola errada, que a gente perdeu ali no primeiro tempo, que originou aquela boa finalização, depois uma falta que a gente poderia ter evitado, a gente fez a falta e originou o gol, e depois no segundo tempo, uma perda de bola, que a gente proporcionou ali, mas no todo, a gente já conseguiu posicionar, agrupar eles um pouquinho melhor, tanto na fase defensiva, quanto nas transições, agora, de uma maneira natural, a gente vai tentando dar uma atenção maior, para esse setor. Boa noite, Leal Condé, Danilo Queiroz, Futebolês, Leal, o que que no time, você já pôde identificar, que tem a ver com o que você já trabalhou na semana, que o time já pôde expor nessa partida, e o que que você entende que é, assim, exponencial, consertar, ajeitar, mudar, ou transformar em algo que seja dentro do seu conceito? Bom, eu acho que assim, foi muito pouco tempo, três dias apenas ali, o que a gente tentou já ajustar, deixar os zagueiros um pouco mais próximos, na iniciação, baixar um pouco os laterais, e dar um pouco de amplitude para os extremos, a gente tentou deixar o Eric o máximo possível, em situação de um contra um, mas que a gente tivesse também, um pouco de ataque na profundidade com o Saulo, algumas movimentações ali, que a gente fez de atração, dos volantes ali, para tentar liberar um pouco de espaço pelo meio, a gente conseguiu achar também esses passos ali, entre linhas, na fase defensiva, de um modo geral, a gente conseguiu compactar bem a equipe, principalmente no bloco de meio, a gente conseguiu compactar, em alguns momentos a gente subiu bem as linhas de marcação, não proporcionou espaço para o Santos tocar muita bola, é tanto que se você pegar os números aí, e vai ver que a gente teve maior posse de bola, a gente criou maior situação de, tivemos mais chances de gols que o Santos, agora é claro que tem algumas observações que a gente fez também, e que a gente com certeza tem que trabalhar aí ao longo da semana para melhorar. Oi, Léo, tudo bem? Novamente, Lucas Catribi, Globo Esporte, gostaria de fazer aqui vários questionamentos, lógico, mas a gente entende, mas vou tentar englobar o máximo possível aí. Em relação às substituições, a gente viu que dentro das 5, 6, porque teve o Jean Irmé também no caso do David Ricardo, dois atletas da base que a amostragem é muito pequena, no caso o Kaique e também o Caio Rafael. Eu imagino que você teve uma certa dificuldade para usar algumas peças, muito por conta das lesões dos jogadores mais experientes e tal, o que você conseguiu ver desses garotos? E aí eu te pergunto também de outra alteração, o Guilherme Cachilho, que é um cara experiente, que o torcedor cobra bastante, a gente viu algumas pessoas vaiando, o quanto é difícil também trabalhar, chegar e no primeiro jogo já um jogador que já teve seus bons momentos no clube, ser vaiado. Como é que é isso para o treinador? Realmente, eu cheguei, o meu ponto de partida foi em cima daquilo, da equipe que foi a campo na última partida contra o Ituano. Eu gostei muito, principalmente no aspecto ofensivo, conversei bastante com o auxiliar da casa, com o Batataes, e a gente fez a opção de dar um ponto de partida em cima daquela equipe, até porque não teria muito tempo para fazer muitas modificações, e procurei observar bastante ao longo da semana. Como você mesmo citou, o clube hoje tem atletas importantes que estão no departamento médico, no caso do Recalde, do Barceló, ontem também teve uma baixa de última hora, que foi o Facundo, que são os jogadores que poderiam entrar ali no decorrer do jogo, e acaba, de uma certa forma, por característica de jogo ali, era o momento da gente tentar arriscar um pouco mais, colocar dois centravantes de referência, por isso a entrada do Kaique. O Caio também é um jogador que a gente já viu que tem bastante potencial, mas é jovem, tem que ir preparando ele de uma forma mais consistente, para que ele possa ter mais oportunidade, mas esteja um pouco melhor preparado. E em relação ao Castilho, a gente queria aproveitar um jogador que tem um bom chute, o Santos praticamente baixou as linhas ali, colocou as duas linhas de quatro dentro da área, então, ou nós iríamos entrar com situação de cruzamento, ou chute de fora da área, mas logo na primeira bola ele acabou errando um passe ali, que proporcionou uma situação de gol para o adversário, que o Eric salvou, e acaba, pelo contexto geral, o torcedor acaba pegando um pouco mais no pé, e é até normal isso aí. Mas eu acho que nesse momento agora, a gente tentar resgatar todos os atletas do clube aí, eu acho que, eu até falei, pontuei para eles agora no final, às vezes, de repente, o resultado não vai vir, mas tem que lutar, tem que brigar, que o torcedor vai ter esse entendimento, daqui a pouco vai começar a ter um equilíbrio maior no setor de ataque, no setor de defesa, e a gente competindo, brigando, mas de uma forma organizada e equilibrada, a gente vai conseguir os resultados. Boa noite, Léo, tudo bem? Prazer falar com você. Eu sou o Renato Manso, do Futebol Leis. Você falou sobre a ansiedade, que em algum momento do primeiro tempo, o Ceará teve a oportunidade de sair na frente e acabou não aproveitando as chances. No final do primeiro tempo, a torcida aplaudiu, a torcida incentivou, apesar da derrota. No final do jogo, também não teve vaia, não teve nenhuma crítica. Isso, eu imagino que seja um reflexo de uma torcida que viu que o time lutou, que o time buscou, que o time quis, não foi um time passivo diante do resultado. Você percebe, e eu falava isso durante a transmissão, eu notava que havia um excesso de vontade, pra dizer assim, de finalizar, de querer fazer o gol, de buscar, e às vezes de qualquer forma. Você percebe um time ansioso, desde que chegou, um time que está intranquilo nessa busca pelos resultados. A gente sabe que vai abrir a janela agora, e a torcida cobra por reforço, e o jogador sente isso, eu imagino, de saber que está sendo pressionado, que tem o interesse de ver alguém no lugar dele. Enfim, você percebe que há uma intranquilidade dentro do time? Olha, com toda sinceridade, não. Assim, até deixar assim, tentar pontuar de uma maneira mais clara, a gente, eu acho que assim, os lances que a gente teve no primeiro tempo de chance de gols, o Saulo finalizou uma bola muito bem finalizada, que o goleiro defendeu, depois a do Eric, ele antecipou bem, a bola escapou um pouquinho, talvez a do Ailon poderia ter feito uma escolha melhor, ter rolado a bola do lado ali. No segundo tempo, isso não acontece só com o Ceará, isso acontece com várias equipes, teve a expulsão, o problema foi a gente ter saído atrás no placar, que acaba gerando, você jogando em casa, você tende em alguns momentos a se expor um pouquinho mais, às vezes de repente, o Santos, o grande mérito do Santos foi no sentido de defender bem, se fechou bem, com jogadores experientes ali, acabou protegendo bastante a sua meta, o goleiro também fez boas intervenções, tanto em situação de cruzamento, quanto alguns chutes, mas talvez, a gente alertou muito isso, que o Santos é uma boa equipe, que se posiciona bem, mas próximo da área ali, talvez em alguns momentos, se você tivesse um pouco mais de calma para fazer combinações ali, você poderia ter uma chance de gol de uma maneira mais clara, mas é natural, você atrás do placar, talvez a gente tentou alguns chutes ali, que se a gente tivesse trabalhado um pouquinho, a gente poderia ter aproveitado a chance de uma maneira mais clara, mas a percepção que eu tenho hoje do elenco, é que eles estão incomodados, gostariam de estar em uma condição melhor na tabela, na classificação, e eu vejo margem para que essa equipe realmente esteja em uma condição melhor dentro da competição. Boa noite, professor. Um pouco prejudicada pela arbitragem? Bom, eu também gostaria muito de estrear com resultado positivo diante do torcedor, e principalmente pela minha chegada aqui, a expectativa que foi gerada, realmente um apoio muito grande que eu tenho recebido de todos dentro do clube, por parte de atletas, direção, funcionários, e principalmente por parte do torcedor. E deixo bem claro para o torcedor que a gente vai fazer, vamos lutar, vamos procurar trabalhar o máximo possível para que a gente possa fazer essa equipe ficar ainda mais forte para a gente realmente brigar por coisas grandes dentro da competição. É sempre ruim e complexo a gente transferir, principalmente depois de um resultado adverso, você transferir para a arbitragem. Eu acho que teve alguns lances que foram lances importantes, que ao meu ver, depois, com calma, no vestiário, eu acho que a gente foi prejudicado sim. O Aderlan já tinha o cartão amarelo, ele fez uma falta muito forte no Eric, numa situação de transição, onde nem marcada a falta foi. Eu acho que aquele lance também na área que o VAR demorou um pouco para avaliar, o juiz talvez estava até encoberto, o zagueiro tirou a bola com a mão, o Aderlan poderia prosseguir em direção ao gol. O outro lance do pênalti, pelas imagens ali, não dá para você afirmar com total clareza, mas são lances capitais. Um campeonato difícil como esse, isso lá na frente pode fazer falta. Eu tenho certeza que a direção está atenta em relação a isso e tem que ficar atenta mesmo, porque são lances bastante importantes que pode fazer falta. Muito obrigado a todos, faço parte da coletiva, obrigado professor. Bom descanso. Obrigado.